Olá, meus amigos e minhas amigas de Jacobina, quanta honra estar ao lado de Mariana e de Carlinhos, dois companheiros que disputam para vencer as eleições na cidade com proposta muito avançada. Em todas as áreas, esses companheiros e companheiras de Jacobina poderão, ao longo desse final de campanha, conhecer o nosso programa de governo. Mas quero chamar a atenção para um detalhe importante. Ainda que a educação, saúde e infraestrutura urbana são temas destacados no governo de Mariana e Carlinhos, a agricultura familiar está na pauta pela primeira vez em Jacobina para uma prefeitura fazer muito mais bonito num setor que é importantíssimo para a nossa Bahia. E é por isso que eu, como secretário de Desenvolvimento Rural, estou aqui pedindo o voto para a companheira Mariana ser a próxima prefeita desse honrado município.